Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papai Marcarina Oficial e hoje vou estar mostrando pra vocês como eu, né, coloco a óptese no Guilherme. Vou mostrar aqui pra vocês uma das, né, são duas. Aqui é da esquerda, tá? Vou abrir aqui embaixo, pegar aqui a perninha dele da esquerda, ele tá, ó, devagar pra trás, e aí eu vou pegar aqui e colocar a óptese. Nessas horas, a criança às vezes ela pode fazer força pra não, né, pra não ajudar, e aí você tem que encaixar o pé lá atrás, o pézinho tem que ficar todo direitinho dentro da óptese. Aí eu fecho a primeira do meio, tendo um velcro, né? Logo em seguida eu fecho a de cima e fica no meio da canela. Eu uso uma meia que ela é altura praticamente aí da óptese, né, e não é fácil de encontrar. Essa eu encontrei na Cartes. Dei um três meias, né, pra ajudar, né, a não machucar tanto a perna da criança, porque fica esse plástico roçando, né, na perna da criança e acaba, pode machucar, pode ferir a perna da criança, tá? Eu cubro aqui, vamos pra outra, a da direita. Eu sou deficiente visual, tá, pessoal? Eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar. No caso, minha é degenerativa. Eu já nasci com esse problema, só que ele só foi diagnosticado corretamente aos sete anos de idade. E o Guigui, ele tem paralisia cerebral e microcefalia. O dele demorou muito o diagnóstico, né, um ano e um mês de vida, quando foi feito o diagnóstico, através da ressonância de crânio. Aí ele começou a tomar o remédio e não era o remédio adequado para o problema que ele tem de convulsão. Ele não dormia, era bem difícil. Hoje ele já tomou um remédio adequado para esse tipo de problema, né, de convulsão. Mas é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixe um like, compartilha e muito obrigada. Um beijo pra vocês, muita gratidão. Desculpa, pessoal. Estamos na melhor aqui. Valeu, meus amores. Obrigada. Um beijo.